Domingo bem cedo, manda te dizer o Senhor. Depois de amanhã, domingo bem cedo, você vai receber uma visita. Só que não é uma visita que você está esperando, não. Não é uma visita da terra. Não é ninguém batendo no teu portão para te vender nada, pelo contrário. É o anjo Gabriel, o mensageiro, estou todo arrepiado, releva-a e ô sombra. O anjo do Senhor está sendo liberado, está sendo direcionado com uma ordem de Deus hoje para a tua casa. E só você tem o poder de impedir. Você desprezando essa profecia, você perde essa bênção que chega para você no domingo. No domingo dia 19, domingo bem cedo, 19 de maio. Eu vi o anjo Gabriel na porta da tua casa com uma bandeja de ouro nas mãos. Estou todo arrepiado sentindo Deus. Antes de eu te entregar e ativar através de uma oração forte na tua vida essa bênção, clica aqui no coraçãozinho para fortalecer o perfil. Presentinho, uma estrelinha para me ajudar e o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém que chegou aqui agora que vai viver milagre. Tem alguém que chegou aqui agora que vai ver com os teus olhos, vai contemplar com os teus olhos a mão do Deus vivo sobre a tua vida. Sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu vi a Deus trazendo uma alegria tão grande para o teu coração. Eu vi a Deus trazendo uma unção profética tão grande para a tua alma. Eu vi a Rala Barra Súria. Eu vi a Deus justificando você no meio da tua parentela. Aqueles que te apontaram, te humilharam e te desprezaram. Eu vi a Deus alegrando o teu coração de uma maneira copiosa. A bênção do Deus vivo estando direcionada sobre a tua vida. Olha, não se assuste, viu? Não se preocupe. Porque o que Deus vai fazer, o que Deus vai realizar na tua vida, na tua casa, vai ser grande. E domingo, bem cedo, domingo 19 de maio de 2024, eu vi o anjo do Senhor, o anjo mensageiro Gabriel com uma bandeja dourada. Na porta da tua casa espiritual. Isso daqui é ótica espiritual. E ali tinha justificação e tinha provisão. Tinha justificação. Deus te justificando dos teus caluniadores. Deus te justificando daqueles que tramam contra ti. Mas havia também provisão divina sobre a tua vida. Havia provisão divina sobre a tua casa. Havia provisão divina sobre os teus. E eu vi a você no domingo, desfrutando com fartura, abundância e muita bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua mesa. Digita com fé. Seja bem-vindo, anjo Gabriel, com a minha provisão.